O seu filho morreu, triste a situação, mas Jesus vai batando por ali, com ele junto chega a solução. O seu filho chegou, ouviu dizer, que ele passaria por ali, com ele junto a sua mãe, cantando, e a sua febreira teve o fim. E a diferença é que algo acontece, o inferno é proverente, quando ele quer agir. A sua presença vem com toda a sua glória, e a mudança é da hora, quando ele despedir. O seu filho chegou, ouviu dizer, que ele não quer agir. Hoje ele chega, agora sobe para a festa e para acompanhar, hoje o povo do milagre já vai alterar, a tristeza de uma noite, uma vida a ti. Hoje ele chega, chega a falar, o poder do milagre já vai alterar, a tristeza de uma noite, uma vida a ti. O seu filho chegou, ouviu dizer, que ele não quer agir. O seu filho chegou, ouviu dizer, que ele não quer agir. O seu filho chegou, ouviu dizer, que ele não quer agir. Esse dia o que vai fazer Quando em frente Quando vai Nada pode Liberter